Quem nunca ouviu falar que Goiânia é a capital do sertanejo? Pois é, mas tem uma turma que vem mostrando que na nossa cidade tem muito espaço para outros ritmos. Pelo menos duas vezes por semana, o mercado da 74 recebe gente que ama não somente a nossa música sertaneja, mas também o rock. Estou aqui curtindo o rock, o sertanejo e hoje está mais melhor ainda, que é diferente, não é só sertanejo, é música popular, né? E tem gente que vem de longe curtir o rock aqui em Goiânia. Essa professora veio de Brasília. Sempre participo aqui de outros eventos legais aqui no mercado, sempre rola um rock and roll, terça e quinta, não perco quando estou aqui. Para a Kelly, curtir o rock no mercado da 74 tem um gostinho de saudade. A gente revive tudo de melhor, é maravilhoso isso aqui. E na quinta-feira esse rock aqui, quantas lembranças, como a gente volta ao passado. Maravilhoso! O Marcos Aurélio também não perde os eventos do mercado e acredita que mais pessoas deveriam conhecer o que a região central da capital tem a oferecer. Esse projeto tem várias músicas, vários vestidos musicais, várias etnias, várias classes sociais, onde todas se agrupam aqui sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, onde o sertanejo convive com o rock, com o samba e onde tudo dá certo. Onde eu vou, no Brasil inteiro, sempre o pessoal se reporta quando fala em Goiânia, também fala das grandes bandas, dos grandes artistas da música brasileira. É claro que a gente exporta muita música sertaneja para fora, então acaba criando esse estigma de que aqui em Goiânia só tem sertanejo e tal. Mas eu acho que não é tanto assim como a gente imagina, não. E esse evento aqui no mercado central, da 74, agrada realmente todo mundo. Tá vendo essa senhorinha aqui atrás de mim? Eu já tentei, mas ela disse que não quer gravar a entrevista, disse que pode aparecer. Ela tem 83 anos. Ela disse que é um pouco tímida, mas é só a música preferida dela tocar, que ela sai de lá, levanta e vem dançar sozinha. Vem pra cá, ó, pra frente do palco. Chama a atenção, faz a festa e, acima de tudo, sabe sim ser feliz. E olhando o jeitinho que a dona Railane curte as músicas, a gente até para pra pensar que, de fato, a idade pouco importa quando se tem muita vontade de viver. Os sons tão jovens, tão jovens, tão jovens.